Música 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 Top demais Patinha Sou danadinho Música Sé um esquenta Pra daqui a pouquinho Fala mansa e aula chibone Tá bom? Quarta-feira que vem É isso partímo que me fala? Quarta-feira que vem Circulador de fulô aqui Música Nosso grande amigo Robson Cara muito talentoso Que tem um trabalho mais especial Veio pra levar todas as mulheres Como é que eu nome do Bautista lá? Bautista mágico? Enquantador de mulher Vai levar tudo embora Ótimo mesmo